E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E como prometido, nas nossas lives do YouTube e da Twitch TV, vocês viram eu jogando com uma build de Titan, que eu tinha super muito rápido e meu super durava muito tempo. Então vocês acabaram vendo e pedindo que eu trouxesse aqui a build pra vocês. Então aqui no canal do YouTube a gente tá mostrando essa build pra vocês. Lembrando que a gente tá fazendo aí lives na Twitch TV semanalmente, então segue a gente lá na Twitch também pra dar aquele apoio. E tamo por lá, beleza? Sobre a build, vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou utilizando. Essa build que é muito utilizada em PvE pra vocês fazerem aí tanto artimanha, protocolo de agravamento e algumas partes de algumas raids quando tem uma quantidade considerável de inimigos. Vamos aqui ao nosso capacete primeiro. Falar aqui que eu tô usando um encarregando-se, que receba carga de luz ao recolher orbs de luz. Tá bem de boa pra vocês gerarem orbs de luz com as suas armas obra-prima e o super dos seus amigos e tudo mais. Vocês conseguem pegar ali orbs de luz e conseguir uma carga de luz que é muito importante pra sua build. Passando aqui pro outro mod, isso é um localizador de munição especial porque é uma munição que a gente vai utilizar bastante nessa build. E tamo aqui também no mod de força, porque a build é focada em força e vocês vão ver na nossa próxima armadura o porquê. O meu capacete tá com elementos solar. Nosso próximo item aqui é o item exótico, o ombreira do Chief Destroçadores, e o seu efeito principal, o seu porc principal, baixa-se com corpo a corpo de vácuo e concede energia de super. Vocês estão vendo que já tá começando a dar aquela combada na nossa build pra que nosso personagem tenha super o mais rápido possível. Além disso, enquanto o escudo gentile estiver ativo, baixas com corpo a corpo recarregam o arremesso de escudo, o qual prolonga sua super em acertos. Por isso que minha super demora muito pra se acabar e eu fico com ela durante muito tempo. Então tá aí o segredo, é esse item exótico. Lembrando que esse item exótico também a nova luz consegue, vocês conseguem ali com drop aleatório e também no nosso amigo cara de minhoca, o Shur. Eu tô usando dois mods aqui que seria a transferência de impulso, melhorada, que é a melhorada e aqui o normal. Lembrando que alguns mods aprimorados vão acabar saindo do jogo, principalmente os de armas. Mas pra vocês entenderem, causar dano com a granada reduz consideravelmente o tempo da sua espera do ataque corpo a corpo, já enfatizando cada vez mais nosso ataque corpo a corpo, caso a gente use dentro do jogo. Então a gente vai conseguir ali uma quantidade de corpo a corpo muito grande, matando os inimigos com corpo a corpo, e também ali uma quantidade grande pra nossa super. Olha como já tá combado com dois itens apenas, com alguns mods em dois itens. Passando aqui pro nosso torso, temos aqui a Lâmina Luzente. Esse item é muito, esse mod é muito bom pra vocês utilizarem, principalmente porque a meta atual, pra PV principalmente, é espadas. Pra vocês entenderem, quando vocês possuem uma carga de luz, você dá um dano extra com a espada, que já dá um dano absurdo dentro do jogo. Isso fica um tempo ali de 5 segundos, e consome o nível de carga de luz, que a gente já coletando um orb e consegue essa carga de luz. Caso a gente ative a segunda parte do nosso mod, utilizando ali o mod de arco, com elemento de arco e não com a arma arco, está aqui, então a gente ativa ali e aumenta bastante a taxa de carga para nossas espadas equipadas. Então a gente consegue ele ficar com a espadada pesada muito rápido. Se dá uma espadada pesada, logo em seguida já enche e a gente consegue ficar com ela muitas vezes dentro do jogo. Outro item aqui que a gente colocou, outro mod na realidade, granadas de vácuo, causa interferência, atrasando a regeneração de energia de habilidade, reduzindo o dano causado por combatentes, forte contra campeões de sobrecarga. Esse item especificamente, é mais pra gente jogar ali, caça do pesadelo, se a gente jogar ali, anoitecer a provação, que requer esses mods específicos, pra esses inimigos específicos, que são os campeões. Beleza? Temos aqui o mod de força também. Então é alguém que acabei dando um buff a mais na minha arma pesada, que é a minha espada, na mesma build. Passando aqui para a nossa armadura de perna, temos aqui o mão pesada. Enquanto possui carga de luz, recupere metade da sua energia corpo a corpo, ao usar uma habilidade corpo a corpo carregada, o que consome nível de carga de luz. Como vocês estão vendo, a gente estava focando completamente na nossa habilidade de corpo a corpo. Eu não vi o porquê ativar a segunda parte desse mod, porque enquanto cercado de múltiplos combatentes, derrotar um combatente com fuzil de fusão, escopeta ou pistola, ou até submetralhadoras, adiciona munição às reservas da sua arma usada. Como eu não vou utilizar essas armas, nem escopetas, nem fuzil de fusão, nem pistola, nem submetralhadora, eu não vi o porquê eu colocar o segundo mod ativo, a segunda parte do mod. Então o que eu fiz aqui foi colocar aqui um mod de força, para fazer com que eu fique mais, com corpo a corpo cheio, mais rapidamente. E por último temos aqui, como a gente vai jogar com um super de vácuo, eu coloquei aqui, lógico, a treva opressora dessa temporada, porque esse mod é sensacional. Lembrando que esses mods azuis que aparecem aqui para vocês, ou verdes, dependendo de como você enxerga as cores, eles não vêm em toda a temporada. A temporada atual das aparições, esse mod está ativo no seu artefato sazonal. Outras temporadas, esse mod não vai estar ativo, vai estar outros mods ativos. Então você tem que olhar se realmente está com treva opressora, quando você for assistir esse vídeo. E por último, temos aqui o mod nível sobre nível, que ganha um nível extra de carga de luz para cada nível ganho. Então a gente vai ter uma punição ali de menos 10 de recuperação, mas a gente vai ter um nível a mais de carga de luz, que vai fazer com que a gente tenha mais corpo a corpo, e vai fazer também com que a nossa espada dê um dano adicional ali por 5 segundos, e também a carga dela de ataque pesado seja consideravelmente recarregado muito rápido. Então temos aqui a nossa build de armadura montada, e vamos passar aqui para as nossas armas. Arma, fio da guilotina, como vocês estão vendo aí de fundo, bonitamente, a arma aqui é a meta atual do jogo, não tem jeito. Temos aqui a lâmina redemoinho, que é muito boa também para vocês utilizarem. Eu coloquei a espécie de chefões, que é a arma para a gente dar dano nos boss, beleza? Tendo aqui a lâmina redemoinho, o restante pouco importa, e vocês podem dar um dano muito grande nos boss. Estou usando aqui também a F arruinada, porque vocês vão ver o que eu vou fazer para encher o meu super muito rapidamente. Para vocês verem aqui, golpes finais com esta arma, transformam as vítimas em esferas de transmutação de vácuo. E vocês pegando essa esfera, ela dá um dano ali, quando vocês abrem o escudo, para se defender em área. Então é isso que a gente vai utilizar, para a gente ter o super nosso recarregado muito, mas muito rapidamente. E vocês vão ver o porquê. O ataque pesado dela também, ela acaba desferindo um golpe no chão, acaba dando dano em área, e seu dano é muito grande, dando aí em certos inimigos, mais de 20 mil de dano. Então também é muito bom vocês utilizarem essa arma. Com nossa arma aqui principal, eu estou usando aqui uma arma só de exemplo, com o Demolicionista, que vocês vão ficar ali recarregando sua granada mais rapidamente. ou vocês podem utilizar qualquer outra arma que vocês acham de bom grado. Um arco, um batedor, enfim, aqui fica de critério de vocês. É porque aqui eu fico mais focado nas minhas granadas também, e eu consigo ficar com granada rapidamente ali, cheia. E como tem treva opressora, a gente enfraquece os inimigos, e faz aquele combo todo. Por último, temos aqui o nosso super. Eu estou usando a build de baixo. Por quê? Entre encheirado? Acho que é isso. Baixas enquanto cercado por inimigos, reduzem o tempo de espera de sua super habilidade. Então vocês verão, baixas enquanto cercado, diminuir a espera do seu ali super. Então vocês vão utilizar a sua FG arruinada, para dar o dano em área, enquanto vocês estiverem cercados, e matar um monte de inimigos ao mesmo tempo. Então isso vai ser muito bom. Além de você ganhar uma carga de escudo adicional, lembrando que quando vocês matam os inimigos com seu segundo escudo, no caso com seu escudo de arremesso, você ganha energia de super com super ativado. Então olha o combo que a gente está fazendo aqui, para ficar com super muito rápido, e para a gente demorar muito para tabar esse super durante a nossa gameplay. Também temos aqui baixa de granada, recarrega sua energia de granada. E também temos aqui a pancada de escudo, que é como se fosse um corpo a corpo ali, uma ombrada, do Titã, que vocês podem dar aos inimigos também, para encher a sua super, e encher um monte de... Mano, é uma build sensacional para vocês jogarem. Se vocês estão até agora no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente lá na Twitch TV também, e ativar o sininho para mais notificações de vídeo, como esse daqui. Lembrando que membros do canal têm vários benefícios, com vários planos também, se você quer ajudar o canal de alguma forma, vire membro, e tenha grupos de WhatsApp exclusivo, e vídeos antecipadamente, como esse daqui, que já está lá no grupo faz um tempo. Bom, gente, agora vamos aqui fazer realmente os testes com vocês. Lembrando que no salão de tributo, não seria o melhor lugar, porque aqui não tem uma quantidade de inimigos tão grande assim, e quando eles morrem, eles acabam demorando para respawnar. Então ali não faz o efeito que eu queria demonstrar para vocês, mas de qualquer forma, eu vou deixar de fundo para vocês no final do vídeo, o real efeito dessa build, em atividades realmente que vocês podem fazer, até em setor perdido. Mas primeiramente, vamos acionar o super, para vocês verem o quanto demora o super para acabar. Se vocês tiverem uma quantidade de inimigos grande, e vocês ficarem acertando a pancada de escudo ali, como vocês estão vendo, o arremesso de escudo na realidade, nunca vai acabar o super de vocês, enquanto tiver inimigos. Vocês estão vendo que eu estou batendo aqui, arremessando o meu escudo, vai batendo nos inimigos, e não acaba. Vocês vão ficar com o super ilimitado, não vai acabar o super de vocês, beleza? Então até aqui, de boas. O próximo teste, é para vocês verem o quão que enche ali o nosso super, quando a gente estiver acertado. Lembrando novamente, esse lugar não é o melhor lugar de teste, para mostrar para vocês, beleza? Primeiramente, vamos dar uma escudada aqui, para vocês verem o quanto que enche, olha o escudo. A gente deu uma pancada de escudo, olha o quanto encheu o nosso super. Encheu bastante, ele está em um quarto, mais ou menos, do nosso super. Para transmutação, vamos pegar aqui, coletar. quando a gente estiver cercado, a gente acaba dando dano nos inimigos. Mas eles demoram muito para voltar, e isso faz com que o efeito não seja tão bom. Quando chegar na 1, bate no chão para matar os inimigos. Já encheu uma quantidade considerável, mas aí a gente não conseguiu demonstrar para vocês 100%. é por isso que eu vou deixar aí para vocês um vídeo de fundo, demonstrando como isso pode ser efetivo em certos locais. Aqui não é o caso. Isso aqui demora um pouquinho para encher, mas se você for parar para analisar, já enche um pouco rápido. A gente quer que enche instantaneamente, que não é o caso que está acontecendo aqui dentro. Beleza? Essa aqui foi a build, vou deixar de fundo aí para vocês, como vocês têm que utilizar essa build em atividades que tenha bastante inimigos. Então vocês vão conseguir encher o super rapidamente em artimanha, protocolo de agravamento e certas partes das raids para conseguir encher rapidamente. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da build. Coloca aí algumas coisas adicionais, caso vocês queiram aí nos comentários. Coloquem aí o que vocês acharam dessa build, acharam interessante ou não. E qual build vocês gostariam de ver aqui no canal, que a gente tenta montar alguma coisa aqui para vocês, trazendo o canal da melhor forma possível. Vou ficando por aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like favorito possível, se inscreva no canal. Valeu, falou, fui! E aí, falou, fui! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?